...masculino absoluto para a área de concentração... ...adulto, velho, masculino absoluto... ...davis, ambos, top, brother... ...Richard, Paul, Jack, Pedro... ...Paulo Ricardo, Macarvalho, Malta Barra... ...Leonardo Leite, Aliança... ...Víctor Colvinho, Corvo Jiu-Jitsu... ...Thiago Peixeira, Carton... ...Carlos Eduardo, Nova Barra... ...Pagner Carboso, HVT... ...Renão Vital, Corvo Jiu-Jitsu... ...área de concentração... ...adulto, preto, masculino absoluto... ...Faixa Azul, Leves, João Ricardo, Carlson... ...Michael Maia, HBT... ...Luís Paulo, Cris Fijuca... ...Tales Pereira, Cris Imarra... ...Master Moxa, masculino, meio e pesado... ...Gustávio Bretas, de La Viva Ilha... ...Marcos André, Gris Tuaicata... ...Adriano Machado, Arbelas... ...tampouco aparecendo a minha ação... ...Arbitro, Pedro... ...Master Rocha, masculino é... ...Cristiano Melo, Caço... ...Brent Briggs, da HBT... ...Jailson da Silva... ...Top Broder... ...Tampouco aparecendo a minha ação... ...Adulto, Rocha, masculino e superpesado... ...Diôme Moreira, da Sala... ...Marcelo Olho, do Rio... ...Vou pro final... ...Vai pro 100 quilos! ...Vai pro 100 quilos! ...Vai pro 100 quilos! Juvelil, 17 anos, azul... ...masculino absoluto... ...Tiago Henrique, Top Broder... ...apareceram de concentração... ...Juvelil, 16 anos, azul... ...Masculino absoluto... ...Luca Segundo Azul, tá? ...Luca Segundo Azul, tá? ...Luca Segundo Azul, tá? ...Luca Segundo Azul, tá? PTT Rafael Chumão Aliança Daniel Amaral Cresce Centro José P.H. Carvalho Alicindro Feitosa Top Broca Vitor Xavier Cresce Maitá Fragm Bari Pioque Eduardo PTT Márcio Pelos Márcio Pelos Marcos André Cresce Maitá Adriano Machado Adriano Por favor, vou aparecer na minha sala Adulmino, preta, masculino absoluto Leonardo Leite, aliança Vídeo, gol dos infintos Adulmino, azul, masculino pulo Machado 1 Jorge Mourinho Jorge Mourinho Jorge Mourinho Jorge Mourinho Jorge Mourinho Jorge Mourinho Passa, passa Engraba, stabiliza Passa Passa Laeta No final, autor Senta, não No tempo todo pra cima Vamos lá Passa 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 Patricłem Versão Passa Obrigado. Não, não cruzou não. Cruzou, hein? Ele cruzou a piada. Ele cruzou a piada. Ele tem 2 e 5 junto a piada. Não tem porrada nenhuma eu vi, pô. Acho que a perna vai, vai. Nossa, pode ser que a piada. Isso deu, hein? São o som. Adulto, azul, masculino, pena. Adulto, azul, masculino, pena. Adulto, azul, masculino, pena. André Pereira. Team Golda. André Gustavo. Checkmate. Rodolfo Rodrigues. Top.